Item 1, processo 48.500.11.07.2011.21. Resultado da quarta fase da audiência pública nº 78 de 2011, instaurada com vistas a colher subsídios e informações adicionais para regulamentar o módulo 4 e submódulo 6.1 do PRORETE, que tratam dos componentes financeiros relativos aos processos tarifários de concessionários de distribuição e das regras de repasse dos preços de contratos de compra de energia. Diretor-relator, doutor Reif Barros. Bom dia a todos. Esse item foi inicialmente lido na reunião anterior. Naquela oportunidade, nós lemos o relatório. Foi feita uma apresentação exaustiva, dando uma visão completa de todo o voto. Depois nós tivemos a sustentação oral. Em seguida, também tivemos a manifestação da Procuradoria. Foi quando nós tiramos de pauta com o objetivo de avaliar melhor as contribuições que foram apresentadas na sustentação oral. Portanto, uma vez cumprida essa primeira etapa, eu vou direto ao item 14 da fundamentação. A estrutura dos módulos 3 e 4 do PRORETE, atualmente definida no anexo 1 da resolução 435-2011, e submetida à audiência pública 078, foi com a seguinte estrutura, o módulo 3 e o módulo 4. O módulo 3 consiste de reajustar e faranar das concessões de distribuição, e o módulo 4, que é o que nós vamos nos atê, é de componentes financeiros das tarifas de distribuição. Esse módulo 3, foi, esse módulo 4, desculpe, foi subdividido em 4 submódulos, o 4.1 com 7 gerais, 2 CVA, 3 sobre contratação de energia, o 4 Programa Luz para Todos e o 5º de mais componentes financeiros. O módulo 3 já havia sido aprovado pela resolução 614, em março de 2014, ficando agora a aprovação definitiva do módulo 4. No voto que proferi durante a sétima reunião pública ordinária da diretoria em 2014, realizada em março de 2014, quando foi deliberado o resultado parcial da audiência pública 078, e reaberta a terceira fase da audiência pública, informei a opção pela exclusão do submódulo 4.4, referência ao déficit do Programa Luz para Todos, tendo em vista que esse componente financeiro foi calculado apenas até a realização da terceira revisão tarifária periódica. No entanto, tal exclusão não foi refletida no ato, de forma que não houve alteração no anexo 1 da resolução 4.3.5. Assim, preliminamente, cabe promover a atualização da estrutura do módulo 4 do PRORETE, excluindo o submódulo referente ao plano do Programa Luz para Todos, e renumerando o submódulo subsequente, restando a seguinte estrutura. Então, o conceito de eragem continua 4.1, o 4.2, conta de compensação variável do item da parcela A, o CVA da parcela A, o 3, a sobrecontratação, e o 4, demais componentes financeiros. Já o submódulo 6.1 do PRORETE trata dos limites de repasse dos custos de compra de energia. Inicialmente, esse submódulo não seria aprovado nessa audiência pública. Contudo, em razão de se tratar de tema relacionado ao submódulo 4, foi considerado pertinente e incluído na P78, a partir da abertura da quarta fase. Assim, a proposta final para a regulamentação do submódulo 4.1 e do submódulo 4.4 foi realizada com base nas minutas submetidas na primeira fase, bem como nas contribuições recebidas na referida fase e na nota técnica A 1514-2013, essa emitida pela SRE, em seu fechamento. Já o submódulo 4.2, 4.3 e 6.1 do PRORETE, a proposta final foi elaborada conforme contribuições recebidas no âmbito da quarta fase da audiência pública 78. Com relação aos conceitos gerais e demais componentes financeiros, isso, no caso, se refere ao submódulo 4.1 e 4.4, os componentes financeiros podem ser definidos como direitos ou obrigações das concessionárias relativos à diferença entre receitas e despesas dos itens em que a concessionária tem direito de repasse tarifário. Dessa forma, os componentes financeiros consistem em montantes apurados pela ANEL a cada período tarifário que são acrescentados ou subtraídos dos processos tarifários ordinários, em que, em função das obrigações legais, o regulamento importes às concessionárias. E, nesse sentido, o módulo 4 do PRORETE tem como finalidade consolidar os procedimentos do cálculo dos componentes financeiros, além de incorporar aperfeiçoamentos metodológicos resultantes da realização da audiência pública 78. E para a homologação do submódulo 4.1 e 4.4 do PRORETE, referente aos conceitos gerais e demais componentes financeiros, foram revisitadas algumas questões discutidas na alta técnica da SRE, a 1514, as quais são detalhadas a seguir. A primeira delas é a definição da lista exaustiva para os componentes financeiros. Na primeira fase da audiência pública, foi proposta a criação de uma lista exaustiva de componentes financeiros, de forma que somente aqueles nela contidos seriam passíveis de repasse tarifário. No fechamento da primeira fase da audiência pública, conforme consta na nota técnica 1514, foi recomendado que a área técnica, que a lista exaustiva fosse mantida. Essa lista seria definida, de forma a refletir as obrigações legais e regulamentárias vigentes em postos atribuidores, e que, com o surgimento de uma nova obrigação legal ou regulamentar, que demande a criação de um novo componente financeiro, que seus critérios de cálculo e repasse fossem submetidos ao processo de audiência pública. Assim, somente após análise de contribuições, o novo componente financeiro poderia fazer parte dessa lista. E sobre essa proposta, conforme a nota técnica 39, de 2016, da SGT, manteve-se o entendimento de que é apropriada a sua manutenção, de forma a evitar análises pontuais, dando maior segurança jurídica ao processo. A lista exaustiva não impede a inclusão de futuros componentes financeiros, apenas exige trâmite processual mais rígido, devido à necessidade de alteração do PRORETE, e tornando público a todos os agentes a possibilidade de consideração do financeiro incluído. Ainda sobre o tema, ressalta-se que a proposta também define que deverão ser considerados nos processos tarifários dos componentes financeiros regulamentados, em outro lado da ANEL, que não o módulo 4 do PRORETE. No que diz respeito à inclusão do ajuste financeiro decorrente da desconcatenação dos CUSES na lista exaustiva, isso foi verificado na primeira fase da AP, onde foi proposta a não inclusão do ajuste financeiro decorrente da desconcatenação do CUSES na lista exaustiva dos componentes financeiros, uma vez que havia o entendimento de que a sua apuração seria adequada por meio da CVA, já que se trata de uma avaliação de custos da parcela A em um período menor que um ano. O tema foi analisado pela antiga SRE, antecessora da SGT, no âmbito do processo 48.500.003936 de parra 2012-2020. A superintendência concluiu que a não consideração do ajuste financeiro decorrente da desconcatenação dos CUSES deixaria as distribuidoras, que são mais dependentes do uso do sistema de distribuição, com risco maior do que aquelas que dependem predominantemente da rede básica. Tal situação seria incoerente, haja vista que tanto o CUSES quanto o CUSES refere-se a custos de transporte de energia. No âmbito do referido processo, foi recomendado o envio do ofício ao Ministério de Minas e Energia, solicitando a inclusão do CUSES e do ER da lista do artigo 1º da Portaria Interministerial, a de 25 de 2002, que define os índices da CVA. Porém, até o momento não foi publicada a alteração da Portaria Interministerial, a de número 25. Embora a SGT entenda que o procedimento mais adequado para o repasse tarifário é a inclusão do CUSES no rol dos custos abrangido pela CVA, uma vez que não houve alteração da Portaria Interministerial, foi recomendada a sua inclusão na lista exaustiva de componente financeiro para homologação do sublimódio 4.4. Com relação à taxa de atualização dos demais componentes financeiros, tanto na abertura da primeira fase quanto na emissão da nota técnica 1514, foi proposta a utilização de índice e correção da parcela B e GPM como regra de atualização dos demais componentes financeiros. Destaca-se que foram recebidas na primeira fase da audiência contribuições da CPFL, AS, CEMIG, ABRADEMP, solicitando a utilização da SELIC para a atualização monetária de todos os componentes financeiros. Dentre as contribuições apresentadas, alegou-se que as diferenças positivas ou negativas geradas no pagamento de um determinado item de custo da parcela A nos 12 meses subsequentes à sua homologação do processo tarifário anterior, não guarda relação com a natureza econômica, mas sim financeira, uma vez que a distribuidora recorre ao mercado financeiro para neutralizar as variações de caixa. Adicionalmente, argumentou-se que a taxa SELIC, por se tratar de uma taxa considerada balizadora e intermediadora entre captações e aplicações financeiras de curto prazo, representa com robustez o custo pela postergação do recurso financeiro e que qualquer componente financeiro tem o mesmo custo que a CVA e neutralidade, e portanto, não há argumento sustentável para a utilização do GPM. Portanto, por meio da nota técnica 48, da SRM, ela recomendou a utilização da SELIC como índice de atualização dos componentes financeiros nos processos tarifários da concessionária de distribuição conforme a nota técnica. E aí tem a posição da proposta da SRM. Dessa forma, acompanhando a posição da SRM, a SGT recomendou que a homologação do módulo 4 do PRORET seja definida a SELIC como índice de atualização dos demais componentes financeiros. Com relação ao repasse de sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo, que refere-se aos dois sub-módulos 4.2 e 4.3, a quarta fase da audiência pública recebeu 103 contribuições encaminhadas por 12 participantes, os detalhes e os exames de cada uma consta da nota técnica 39, a tabela 1 apresenta o resumo de resultados da nota das contribuições recebidas na audiência pública. Então, na tabela 1, nós fazemos o resumo de todas as contribuições, elencamos aí as empresas e instituições que apresentaram as contribuições e definimos o que foi aceita, parcialmente aceita e não aceita, considerada já prevista de tal sorte que houve um total de contribuições, da ordem de 103 contribuições. A ACVA tem como finalidade apurar as variações ocorridas no período entre reajuste tarifário anuário dos valores dos seguintes ritmos de custo da parcela A. O primeiro é a tarifa de repasse da potência proveniente de Itaipúbio Nacional, o segundo é a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente também de Itaipúbio Nacional, a cota de recolhimento à conta de CCC, a cota de recolhimento à CDE, tarifa do uso da instalação e transmissão integrante à rede básica, compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, encargo do sistema, cota de energia e custeiro do programa de incentivo a fontes alternativas de energia e, finalmente, o custo de aquisição de energia elétrica. Para a apuração do saldo da ACVA, cabe às concessionárias de distribuição apresentar informações das faturas de pagamento de cada item da parcela A e, anel, a fiscalização dos valores apresentados. Especificamente em relação à apuração das variações dos custos de aquisição de energia, essa é realizada em partes, por meio dos dois componentes financeiros distintos. O primeiro, a ACVA e repasse da sobrecontração ou exposição de energia ao mercado de curto prazo. Na ACVA de energia, são apuradas as diferenças entre os preços praticados dos contratos de compra de energia e a tarifa média de cobertura concedido no processo tarifário, relativas aos montantes contratuais necessários para o atendimento da energia requerida regulatória, isto é, é o mercado faturado adicionado das perdas regulatórias. Tal apuração é realizada considerando os pagamentos realizados pelas concessionárias até 30 dias antes do processo tarifário. Já o repasse da sobrecontração ou exposição de energia no mercado de curto prazo é apurado para cada ano civil e tem como finalidade repassar os custos ou receitas decorrentes das compras e vendas de energias liquidadas no mercado de curto prazo, observado os seguintes limites. O primeiro limite é o repasse da sobrecontratação. Ele é limitado a 5% da energia anual requerida, regulatória, da concessionária. E o segundo é o repasse da exposição no mercado de curto prazo para parcela e compra considerada como voluntária, realizado pelo menor valor entre o PRD e o valor anual de referência. A compatibilização da apuração da ACVA com o repasse da sobrecontratação de energia de exposição no mercado de curto prazo é realizada pela aplicação do denominado fator K. Trata-se de um redutor a ser aplicado nos montantes contratuais de compra de energia apresentada na ACVA para que sejam limitadas à energia requerida regulatória. Então, dessa forma, o fator K glosa os montantes contratuais devidos. Primeiro, as perdas de energia se forem superiores às perdas regulatórias. E segundo, a sobra de energia liquidada no mercado de curto prazo será tratada posteriormente. Repasse da sobrecontratação de energia e exposição no mercado de curto prazo. Quanto aos procedimentos de apuração da ACVA e do cálculo repasse da sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo e do fator K, na quarta fase da audiência pública foram propostos os seguintes aprimoramentos. O primeiro deles é a apuração do saldo da ACVA a ser realizado com base nos valores devidos de pagamento ao invés de valores apresentados pelas concessionárias para o processo tarifário ocorrente. O segundo é a realização da fiscalização dos pagamentos em momento posterior à consideração do saldo da ACVA no processo tarifário. E o terceiro, a não incidência do fator K sobre as compras de energia realizadas no mercado de curto prazo. Essa regra tem sido aplicada em caráter provisório desde a competência de janeiro de 2015, devendo ser revista no caso, caso a metodologia não seja aprovada quando dá homologação do módulo 4. Quanto ao item A do parágrafo 40 da alteração do método de apuração do saldo da ACVA, não foram recebidas, na quarta fase da audiência pública, contribuições contrárias de forma que a área técnica recomendou a sua manutenção. Entretanto, houve contribuições sobre a forma de fiscalização do saldo da ACVA, isso relativo ao item B, parágrafo 40, nos quais foi assaltada a necessidade de alteração do método de fiscalização, buscando melhor integração nos processos da SGT e da SFF. De fato, um dos objetivos de migrar para a apuração dos valores devidos é que o método tende a uniformizar o processo de cálculo e, consequentemente, a fiscalização e minimizar falhas por meio de uma automação de suas duas diversas etapas. E, por sua vez, a ACVA analisa a melhor forma de avaliar os efetivos pagamentos por meio de seus procedimentos de rotina de fiscalização. As distribuidoras contribuíram ainda sobre a data de realização da fiscalização e o caráter provisório ou definitivo que será dado ao saldo apurado. A Endesa, por exemplo, recomendou que a fiscalização fosse feita antes do reajuste em processamento para evitar a insegurança dos valores de tarifa tanto para a distribuidora quanto para os consumidores. Ainda sob esse enfoque, a S-Brasil recomendou que os valores apurados não sejam vistos como provisórios, porque trariam incertezas e eventuais dificuldades de reconhecimento da contabilidade das empresas. Em relação à data de realização da fiscalização, conforme a nota técnica 39, essa poderá ou não ser sincronizada com a apuração da ACVA. Caberá à SFF decidir qual o melhor período para sua realização. Quanto ao caráter de aprovação, a SGT entende que, independentemente de a fiscalização ocorrer antes ou depois, como regra geral, o saldo da ACVA em processamento será empregado no reajuste tarifário. Entretanto, no processo de fiscalização acelerizado pela SFF, poderão ser identificadas eventuais diferenças que resultarão em correções. Assim, caberá à área de fiscalização informar o valor do saldo da ACVA fiscalizado. Esse será considerado na apuração da ACVA, saldo a compensar no reajuste tarifário subsequente. E dessa forma, não haverá necessidade de recontabilização dos valores da ACVA apurada anteriormente. Isto é, não haverá recálculo do processo tarifário anterior. Não obstante, a SGT complementou que, no processo de apuração do saldo da ACVA, a ANEL disponibilizará à expuidora os valores devidos de pagamentos verificados com uma antecedência de 45 dias antes do processo tarifário, permitindo que a concessionária avalie os resultados e, caso identifique incorreções, serão realizados o reajuste necessário. Assim, as diferenças entre o valor considerado e o fiscalizado serão mínimas. Quanto ao item C, do parágrafo 40, na quarta fase da AP, foi proposta a aplicação do fator K somente sobre os montantes dos contratos de compra de energia apresentado da ACVA, e significa que o custo de exposição da energia no mercado em curto prazo deixou de ser considerado na valoração da glosa das perdas, quando a empresa possui perdas reais acima da regulatória. E, conforme a nota técnica 39, não foram recebidas contribuições contrárias à proposta, ficando mantido os entendimentos descritos da nota técnica 39 e que estão relacionados a seguir. Dessa forma, para a homologação do módulo 4, deve ser mantido o critério da não inclusão dos custos de compra de energia no mercado em curto prazo para fim de aplicação da glosa de energia. Além das propostas de aprimoramento destacadas acima, foram recebidas contribuições sugerindo procedimentos específicos para o tratamento dos efeitos de recontabilização dos montantes contratuais de compra de energia e da carga real, realizada pela CCE, e de liminares judiciais obtidas por agentes de geração quando esses impactam sobre o montante contratual. Em relação aos efeitos de recontabilização, a Abrade alegou, primeiro, o descasamento temporal das apurações prejudica a curiosidade do repasso dos custos de energia pelo fato de os mesmos estarem intimamente relacionados. O repasso somente será correto se o volume de energia e o preço mensais considerados na apuração do CVF foram exatamente os mesmos considerados no cálculo da sobrecontração. Esta equidade não acontece, inclusive por mais de um motivo, os volumes dos contratuais não alterados ao longo do tempo, de acordo com as ratificações feitas pelo CCE, por meio do processamento das recontabilizações. A apuração da CVF proposta sempre considerará o volume de energia contabilizado, ao passo que a sobrecontração pode ocorrer em tempo posterior, considerará dado mais proveniente da recontabilização. Para qualizar essa questão, sugere-se que quando da apuração da sobrecontração no ano tarifário posterior, com dados provenientes da última recontabilização da CCE, que a CVA apurada no processo tarifário anterior seja reapurada com os efetivos valores cá e os volumes contratuais atualizados e que a diferença positiva ou negativa seja repassada à tarifa. Essas foram as contribuições da ABRAD. Quanto às liminares que afetam os montantes contratuais, foram recebidas contribuições propondo seu repasse. E, no caso específico, a ABRAD solicitou que as liminares que impactam os resultados do mercado de curto prazo reflitam ajustes no volume de energia para fim de cálculo da CVA e na sobrecontração, sendo que, para este último, seria necessário também executar ajustes no PLD para capturar o valor efetivamente desembolsado pela distribuidora. E, especificamente, em relação ao tratamento dos efeitos de liminares na apuração da CVA e do repasse sobre a concentração de energia e exposição no mercado de curto prazo, os procedimentos propostos pela ABRAD já são adotados pela SGT. Desta forma, a CVA considera os montantes de energia faturados, isto é, com efeitos de liminares e na apuração da sobrecontratação barra exposição, a diferença entre o montante faturado e o contratado é tratado como exposição no mercado de curto prazo, cujos efeitos de liminares são incorporados no cálculo da PLD, que incidirá sobre a valoração nas compras e vendas no mercado de curto prazo. Ainda sobre este procedimento, cabe destacar que os efeitos de liminares demandam tratamentos específicos no repasse de custos, pois a CCE, ao contabilizar os montantes contratuais adotados na apuração do mercado de curto prazo, utilizam os valores contratuais e os efeitos de liminares são tratados à parte por meio do mecanismo de auxiliar de cálculo, o que resulta em ajustes financeiros, mas não do montante. E para a homologação do módulo 4 do PRORETE, a SGT propôs a alteração dos procedimentos de apuração da CVA e do repasse da sobrecontratação da energia de exposição ao mercado de curto prazo, buscando dar tratamento aos efeitos de recontabilizações e liminares, tendo como norte, adicionalmente, a simplificação dos procedimentos de apuração. E a SGT propõe a apuração da CVA, observará os montantes contratuais contabilizados pela CCE, sendo que o efeito de recontabilizações e de liminares serão tratados pela aplicação do denominado método 3, e, nesse método, são repassados os valores financeiros sem que estejam associados a montantes contratuais. Além disso, não será mais aplicado o fator CAR sobre os montantes contratuais. A aplicação de glosa de energia será realizada em procedimentos à parte e seu valor será utilizado para a dedução do saldo de apuração da CVA de energia. A glosa de energia será realizada apenas quando as perdas reais forem superiores às perdas regulatórias e a sua aplicação observará a diferença de preço dos contratos de compra de energia considerados na CVA e a tarifa média de cobertura. A apuração do resultado do mercado custo-prazo, o repasse dos custos de compra e venda no mercado custo-prazo, passará a ser realizado para o mesmo período de apuração da CVA, assim como a aplicação da glosa de energia. A aplicação do limite de 105% da subcontratação do valor de referência sobre a exposição voluntária será realizada após a fiscalização do resultado do ano civil, isso por meio do componente de ajuste e repasse sobre a contratação da energia e exposição do mercado custo-prazo. Destaca-se como a CVA passará a considerar os montantes contratuais contabilizados pelo CCR e não serão mais necessários ajustes na apuração do resultado do mercado custo-prazo e aplicação do PLD. E, finalmente, a realização de cálculos, apuração de ajuste financeiro com o objetivo de refletir as alterações decorrentes de recontabilizações no resultado da aplicação de glosa e do repasse sobre a contratação e exposição do mercado custo-prazo. Tal recálculo será efetuado até cinco anos após o seu mês de competência e que, segundo a SGT, por fim entende-se ainda que esse procedimento deverá ser realizado apenas a partir das competências de janeiro de 2015, não estejando recálculo anterior a essa data. Ainda em relação à quarta fase da audiência pública, foram recebidas contribuições pleiteando o repasse integral das parcelas de risco hidrológico às tarifas, de forma a não estar sujeito à glosa. Para análise da adequadabilidade de se considerar os riscos hidrológicos associados às cotas de garantia física e de potência das usinas, a Itaipu e ao CCAR de usinas hidráulicas, na valoração da glosa de energia, a nota técnica 39 destacou que, frente às condições hidrológicas desfavoráveis e à significância de seus custos, foram criados tratamentos específicos para cobertura de risco hidrológico atribuídos às distribuidoras de forma compulsória por meio de leis e decretos. Além disso, tais custos podem ser desproporcionais a depender da hidrologia, tendo impacto sobre o equilíbrio econômico financeiro da concessão. Dessa forma, por se tratar de custos atribuídos de forma compulsória à distribuidora que possui tratamentos diferenciados, no caso da cobertura via conta bandeira, e que podem tomar decisão significativa, a FGT recomendou que o risco hidrológico não fosse considerado da valoração da glosa de energia, garantindo assim um repasse integral para o cálculo do saldo da CVA. Ainda sobre a proposta, a área técnica ressalta que a retirada de risco hidrológico da valoração da glosa, assim como a retirada das compras de energia do mercado de curto prazo, torna o sinal econômico de combate às perdas mais estável ao longo do tempo e harmoniza o procedimento utilizado para a valoração das perdas com aquele adotado no reajuste econômico. Além disso, a eliminação do risco hidrológico da valoração da glosa de energia torna o preço médio mensal dos contratos mais estável, trazendo maior estabilidade também nos resultados daquelas distribuidoras que possuem um perfil sazonado, sazonal de perdas. Por fim, quanto à aplicação da proposta de retirada dos efeitos hidrológicos na precificação dos contratos para fim de aplicação da glosa sob o saldo da CVA da Energia, a área técnica recomendou que essa seja realizada a partir de 1º de janeiro de 2015, uma vez que a Lei nº 13.203 estabeleceu que o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrológica participante do MRE será repactuado pelos geradores com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, e que o Decreto nº 8.401 definiu que os riscos hidrológicos das cotas de garantia física e Itaipu serão cobertos pela receita de bandeira tarifária juntamente com os custos da CCRD acima da cobertura tarifária concedida e a exposição ao mercado de curto prazo. Por fim, quanto à implementação dos aperfeiçoamentos propostos para apuração do saldo da CVA de energia e de repasse da sobrecontração de energia e exposição ao mercado de curto prazo, SET propõe sua aplicação a partir do processo tarifário de 2016, cujo período de apuração surge efeito a partir da competência de janeiro de 2015. Entretanto, dessa forma, serão adotados os seguintes aperfeiçoamentos. Apuração da glosa do CVA de energia em componente específico. Exclusão do risco hidrológico para fim de composição de preços dos contratos de apuração da glosa exceto para os contratos de disponibilidade. Utilização dos montantes contabilizados dos contratos de energia, bem como os resultados do MCP tanto para o saldo da CVA de energia quanto para a ESER e apuração dos resultados do mercado de curto prazo por meio do método 3. Com relação às regras dos preços de contratos de compra de energia, e isso aí se refere ao submódulo 6.1, a minuta do PRORET submetida na quarta fase apresentou as regras e os critérios de aplicação do repasso dos preços de contratos de compra de energia, já aplicados nos processos tarifários. Porém, foi proposto que caberia à Superintendência de Regulação Econômica de Estudos de Mercado, a SRM, informar mensalmente à SGT os valores de preços de repasse das usinas, quando houver, atraso de entrada comercial dos condutados de usinas de geração distribuída, contratada através das chamadas públicas não modeladas no CCR, e usinas de CCR e de energia nova com atraso de entrada comercial. Apesar de não terem sido recebidas contribuições sobre a proposta de tratamento de usinas em atraso, foi constatado que a Resolução Normativa 595, que trata das condições para a contratação de energia elétrica em caso de atraso do início da operação comercial da unidade geradora ou empreendimento de importação de energia, estabelece que a CCR divulgará mensalmente as referências de preços e montantes constantes de energia elétrica alcançadas pela resolução para fim de acordo bilateral de acerto bilateral entre as partes contratantes. Dessa forma, para homologação do submodo 6.1 do PRORECT, foi proposto que seja atribuída à CCR a obrigação de informar mensalmente em anel o preço de repasse para as usinas que situação de atraso de entrada comercial para geração distribuída contratada através da chamada pública não modelada da CCR em situação de disponibilidade. Portanto, esse é o voto, é a parte inicial do voto que seria lida na reunião anterior e a partir daí nós vamos agora apresentar as contribuições que foram fornecidas na última reunião e as análises que nós fizemos nas contribuições algumas aceitas e outras nós justificamos a sua aceitabilidade. Na sustentação oral realizada por algumas empresas na reunião pública da diretoria a qual motivaram a minha decisão de retirar o processo de pauta para fim de colher esclarecimentos adicionais na área técnica quanto aos pleitos apresentados faça as considerações que se seguem. Primeiro, componentes financeiros o Grupo AES Brasil apresentou pleito para que haja flexibilização do julgamento da ANEL quanto aos componentes financeiros em caso extraordinário e para que se considere previsão de subcontratação dos processos tarifários de 2016 dada a conjuntura de sobrecontratação da distribuidora conjugada com a expectativa adicionar de acionamento de bandeira tarifária. Na reunião passada sobre esse tema foi aberta até uma audiência pública o voto do diretor Tiago onde será tratada a questão da sobrecontratação. Quanto ao primeiro pleito ponderam que a regulamentação são naturalmente abrangentes pois tratam de regras gerais e ordinárias todavia a administração tem a competência para tratar casos específicos extraordinários à luz da legislação vigente e das condições contratuais pactuadas no tempo e na medida que necessitam e dessa forma entendo desnecessário e inconveniente a consideração de tal prerrogativa no PRORET. No que se refere à previsão de sobrecontratação de energia relembro que a resolução 255-2007 alterada pela resolução 66-609-2014 como resultado da terceira fase da AP-78 regulamentou a previsão de sobrecontratação barra de exposição de energia tendo em vista o cenário daquele ano e de falta de laxo contratual da distribuidora conjugado com a exposição e elevados preços do PLD. Todavia sua aplicação nas tarifas foi suspensa desde 2014 quando a criação da conta CR a partir de 2015 com o advento da conta centralizadora de recursos das bandeiras tarifárias mecanismos que já cumprem a função de se antecipar esses custos à concessionária e de garantir além de garantir uma real sinalização de preço ao consumidor essa função das bandeiras nessa previsão em função desculpa das bandeiras essa previsão está sendo revogada junto aos demais dispositivos da educação 265 que será substituído do módulo 4 do PRORETE dessa forma entendo que eventual falta de recurso das bandeiras para estar de frente ao custo de sobrecontratação de energia deve ser tratado no âmbito do aperfeiçoamento do submodo 6.8 do PRORETE e não nesta audiência pública todavia explorando um pouco mais o assunto considerando a argumentação de que em um cenário de bandeira verde conjugado com sobrecontratação de energia e PND baixo a previsão se faz necessária para antecipar uma receita atribuidora que cobrirá a diferença entre o custo da energia valorada ao PMIX e a liquidação de curto prazo a um PND baixo pondero que esse custo pode ser compensado por uma receita excedente proveniente da cobertura tarifária elevada para os contratos de disponibilidade afinal nos processos tarifários os custos do contrato por disponibilidade é calculada considerando o PND de R$ 211 ao MWh portanto no cenário de PND baixo e sem despacho fora da ordem de mérito a concessionária poderá utilizar essa receita excedente para suportar a venda da energia no curto prazo ou seja na avaliação da necessidade de recursos da distribuidora todos os itens cobertos por vela bandeira devem ser avaliados não apenas a expectativa de sobrecontenização mas também outro exemplo é a cobertura tarifária dada para o encargo de energia de reserva e a previsão da receita da CONER e com relação a CVA CDE Energia o grupo Enel e a Abrad em carta encaminhada em 11 de março de 2015 solicitaram a apuração da CVA CDE Energia decorrente do delta entre o pagamento efetuado e a cobertura tarifária correspondente considerando o cálculo por rápido de forma a capturar as diferenças entre o dia da cobertura tarifária e o dia do pagamento do encargo cujo efeito reverso só será compensado no final do período de amortização do encargo cabe esclarecer primeiramente que a CDE Energia refere-se às cotas da CDE que diferentemente da CDE uso por força do dispositivo legal possui destinação e remuneração específica estando concatenadas com o processo tarifário da distribuidora e sobre esse encargo incide o CDI mais 2,74% no caso da conta CR e de que trata o decreto 8.221 e o IPCA para a devolução de recursos de repassado da distribuidora em 2013 em atendimento ao decreto 7.945 e por esse motivo as cotas da CDE Energia foram concatenadas com os processos tarifários da distribuidora e por isso não deve ser apurada a CVA para esse encargo do contrário decidiria também a remuneração pela taxa Selic ademais a área técnica argumenta que no caso da CDE Energia deve-se entender tanto pagamento como cobertura por medo de competência ou seja deu-se uma cobertura para 12 meses paralisação de pagamento também em 12 meses e dessa forma não haveria por que realizar o cálculo da CVA salvo se a alteração da obrigação não fosse no mesmo mês de competência do processo tarifário independentemente do dia em que ocorrer o processo tarifário e o dia em que ocorreu o pagamento e conforme explicado pela SGT a CVA CDE Energia devido ao decreto de 7.945 foi calculada no processo tarifário ordinário de 2015 e excepcionalmente em função da cobertura tarifária ter sido concedida pela reajustar o tarifário extraordinário naquele ano por meio de um componente financeiro fazendo-se necessária a sua reversão no processo tarifário ordinário subsequente portanto o seu cálculo em 2015 decorreu da metodologia do cálculo da RTE e não devido a desconcatenação do pagamento do encargo com o processo tarifário da distribuidora com relação a glosa de perdas a Light apresentou pleito para que no cálculo da glosa de perdas ineficiente não haja resacionalização da energia requerida conforme carga observada nos 12 meses de sua apuração a empresa alega que a resacionalização altera a valoração da glosa devido ao perfil sazonal das perdas e torna a CVA inconsistente com o que determina a portaria interministral 361 e causa volatilidade indesejável nos resultados contábeis das concessionárias uma vez que a energia requerida de cada mês depende da carga e do método projetado para os meses seguintes com relação ao pleito da Light a área técnica apresenta os seguintes argumentos a apuração da glosa de energia em base anual é consistente com a metodologia de cálculo do nível eficiente de perdas revisão de tarifário periódico e reajuste tarifário a glosa de energia apurada na CVA tem como objetivo apenas capturar a diferença entre a tarifa média apurada nos processos tarifários e o preço médio de compra de energia efetivamente realizado que constitui a valoração o procedimento de reestazionalização de energia requerida para fim de cálculo das glosas de perdas já estava previsto na regra vigente e foi mantido no modo 4 pro-red a Light foi a única empresa a questionar tal metodologia e não conseguiu comprovar objetivamente a partir de demonstrações de resultado de várias empresas para um período de avaliação de médio e longo prazo que a metodologia proposta por ela é capaz de gerar resultados melhores do que os da metodologia vigente como não uma relação exata entre a carga real e o mercado faturado devido aos ciclos de faturamento e refaturamento a não reestacionalização do mercado faturado conforme a carga real pode resultar em perda real mensal menor que a perda regulatória mensal mesmo que a concessionária sendo ineficiente no ano diferente do que alega a concessionária esse mecanismo não fere a portaria interministral até 61 que trata exclusivamente da CVA o mecanismo de incentivo às perdas eficientes de energia elétrica que está previsto em um contrato de concessão e pode ser considerado no cálculo econômico e no financeiro do processo tarifário quanto aos riscos hidrológicos a EDP solicita que a retirada do efeito hidrológico da precificação dos contratos para fim de aplicação da glosa sobre o saldo da CVA de energia seja retroativa a janeiro de 2013 onde vista que a alocação desse risco às concessionárias com direito a repasse a tarifa do consumidor final foi estabelecido pela lei 12.783 de 2013 e com efeito a partir de 2013 neste mesmo sentido a BRAD em carta encaminhada em 11 de março de 2016 solicita ampliar para janeiro de 2014 o período de retroatividade da exclusão dos custos de escrológico na glosa de perda regulatória primeiramente clarece que de fato no módulo 4 o fato do módulo 4 ser aplicado a partir da competência de 2015 não configura retroatividade uma vez que tal competência faz parte do período de sobreagulação de 2015 repassado dos processos tarifários na 2016 portanto o reajuste tarifário na 2016 em 2016 se retroage em um ano por isso que está capturando a tese de 2015 como a nova regra exige a compatibilidade entre os mecanismos sobre a contratação CVA a glosa de energia não seria razoável aplicar o módulo 4 pro-ret para a sobre a contratação de 2015 e manter a regra vigente para o CVA e glosa de energia por isso a aplicação da nova regra na sua integralidade a partir de janeiro de 2015 e caso contrário só aplicaríamos a nova regra a partir de competência de janeiro de 2016 que é com repasse tarifado nos processos de 2017 quanto a esses pleitos reforça novamente que o mecanismo de glosa sobre a CVA e a energia é um instrumento regulatório definido pela NEL em atendimento ao disposto nos contratos de concessão com o objetivo de incentivar o nível eficiente de perda da atributora e que o módulo 4 do pro-ret deve ser entendido como um aperfeiçoamento metodológico portanto não cabe retroatividade quanto a recontabilização da CCE o grupo na energia requeriu a inclusão da seguinte previsão a título de tratamento transitório da nova metodologia no caso da recontabilização que tenha ocorrido após janeiro de 2015 mas envolvendo alterações de carga de meses anteriores a janeiro de 2015 a ANEL analisará e poderá reconhecer ajuste financeiro específico para atributora desde que é solicitado antes do reajuste subsequente a recontabilização igualmente limitada a 5 anos o grupo ANEL pleiteou a consideração dos efeitos de recontabilização de carga e de montantes contratados da CCE referentes a competências anteriores a janeiro de 2015 mas processadas no período de vigência do módulo 4 do pro-ret a brada na carta já mencionada solicita que o período de recontabilização seja de retroatividade de recontabilização no mercado de curto prazo na regra vigente o efeito das recontabilizações da CCE que impactam o pagamento do encargo do serviço de sistema e dos contratos de compra e venda de energia são naturalmente reconhecidos na CVA e DST de energia entretanto os efeitos das recontabilizações que impactam as compras e vendas no curto prazo não são consideradas pois envolveria o recalco da sobrecontração da energia apurada em processos tarifários já homologados apenas recontabilizações de carga e de montantes contratados geram esses efeitos em geral a metodologia vigente não se apresentava como um problema uma vez que essas recontabilizações dos montantes eram raras e pouco significativas apenas com o aumento dessas recontabilizações tem sido recorrente o peito dos agentes para que seus efeitos sejam reconhecidos em suas tarifas o que ensejaria um recalculo da sobrecontração das distribuidoras e das CVA de energia em função do recalculo denominado fator K que tinha como objetivo ajustar os montantes contratados no mercado regulatório tendo em vista que a atual regra de comercialização da CCE não impõe um limite efetivo de quantidade e prazo das para recontabilizações e que essas recontabilizações são cada vez mais frequentes e expressivas a metodologia vigente de sobrecontração barra exposição tornou-se inadequada e nesse contexto o módulo 4 representa importante avanço regulatório pois permite considerar os efeitos de qualquer tipo de recontabilização a partir de sua vigência essa mudança decorre dos seguintes aperfeiçoamentos apuração da CVA de energia sem aplicação de fator K consideração do resultado de compra de venda de energia no mercado de curto prazo pelo método 3 da CVA não incidência do risco hidrológico resultado de curto prazo na valoração das glosas de perdas e cálculo das glosas de energia e de ser sobre a qualização em baixa exposição por meio de componentes específicos todavia assim como a regra que exclui da valoração das glosas de energia e resultados do curto prazo e o risco hidrológico as demais metodologias definidas no modo 4 devem ser entendidas como aperfeiçoamentos metodológicos e portanto não cabe retroatividade pelo exposto entendo que as solicitações para as considerações dos efeitos de recontabilizações de montantes na CCE ocorrida na vigência da regra anterior aos submodos 4.2 e 4.3 do PRORETE no caso a CVA e subcontentação deverão ser avaliados em processos específicos e não no âmbito desse processo que trata da regra geral vigente a partir de janeiro de 2015 esse é exatamente o caso do pedido da COELBA que já está sendo avaliado pela SRM e SGT no âmbito do processo 48.500 005670 barra 2015 listo 1 dessa forma propõe incluir o seguinte texto da redação do PRORETE quando ocorrer recontabilizações de montantes contabilizados de contratos e de carga para as competências a partir de janeiro de 2015 será automaticamente apurado ajuste financeiro com o objetivo de refletir as alterações do resultado aí tem o acrônomo dele proposta alternativa apresentada pelo grupo da energia seria limitar a janeiro de 2015 as recontabilizações de carga pela CCE que afeta a distribuidora compatibilizando-os com o modo 4 PRORETE para avaliação dessa proposta a abrade sugere a abertura de processo específico com o qual eu concordo portanto a sugestão de que seja aberto um processo específico para tratar desse tema diante do exposto e do que consta no processo 48500-0107-2011-21 voto pela emissão de resolução normativa com a minuta anexa com o objetivo atualizar a estrutura do módulo 4 do PRORETE constante do anexo 1 da resolução normativa 435-2011 aprovar os sub-módulos do módulo 4 e o módulo 6.1 dos procedimentos de regulação tarifária do PRORETE conforme minutos em anexo a nota técnica do 39-2016 da SGT revogar resoluções número 491 492 493 494 495 todas de 2011 e 089 de 2002 184 2003 153 e 189 de 2005 relativas aos procedimentos de apuração do saldo da CVA e as resoluções normativas 255 de 2007 relativas aos critérios para o repasso de custos sobre a proteção de energia e alterar conforme minutos em anexo a nota técnica 39 a resolução 223-2003 bem como o sub-módulo 3.1 e 11.1 do PRORETE de forma a aplicar a remuneração pela taxa SELIC dos correspondentes componentes financeiros adicionalmente voto ainda por determinar a SFF que em 60 dias apresenta uma proposta para a modernização do seu sistema de fiscalização com vistas a compatrizar o referido processo com o processamento de CVA dos termos do módulo 4 do PRORETE hora aprovado a concatenação das tarifas de suprimento de energia e do sistema de distribuição aplicadas à distribuidora com o mercado próprio inferior a 500 de gote hora ano com a data de aniversário contratual da distribuidora supridora barra acessada o recalque do saldo da CVA de energia e do repasse da sobre-organização de energia à exposição no mercado de curto prazo a partir das competências de 2015 com a finalidade de aplicar os seguintes aperfeiçoamentos apuração da glosa do saldo da CVA de energia em componente específico exclusão do risco ideológico para fim de composição de preços dos contratos e apuração de glosa exceto para contratos de disponibilidade e a utilização dos montantes contabilizados dos contratos de energia bem como dos resultados do mercado de curto prazo tanto para o saldo da CVA de energia quanto para OES barra é o voto em discussão que em relação àquela discussão que fizemos na última reunião houve de fato a incorporação de uma maneira agora expressa ainda que estava subentendida dessa possibilidade o que está aí abaixo do item 90 em vermelho a inserção de uma previsão expressa de que situações excepcionais desde que realmente tenha um efeito relevante possa ser tratado em processo específico é exemplo do que você mencionou tem análise do caso da COELBA e claro ficar reforçar aqui essa análise que já está em curso de redefinir essa janela de retroação da recontabilização que hoje a CCA não tem limite para o alcance dessa recontabilização e a gente está avaliando isso até de preferência para concatenar o período abrangido por essa recontabilização com o alcance do repasse tarifário que é o mundo ideal ver essa coerência entre o período alcançado da recontabilização e o horizonte que é possível repassar em condições normais porque aí a situação desse dispositivo só fica para aquelas situações excepcionais que recontabilização já feita ou que venha a ser feita antes dessa nova regra que vai além de janeiro de 2015 isso é o que a gente chama de cláusula de conforto porque apesar de todo o entendimento de que os casos específicos seriam tratados em processo a parte mas de certa forma para quem está aqui para quem está nesse momento decidindo podia ser que daqui a um ano a interpretação não fosse essa então se isso era uma preocupação que foi levantada por algumas agências principalmente a Coelba então nós colocamos deixar bem claro isso aqui porque aí a parte daí não resta duro ou seja naquilo que foi possível ainda melhorar e aperfeiçoar devido às contribuições da BRAD e da atribuidora já foram aceitas naquilo que mexeria na estrutura do que foi analisado pela área fruto das contribuições da ONU se a pública realmente não pôde mexer naquilo em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por atualizar a estrutura do modo 4 do PRORET constante do anexo 1 da resolução normativa 435 2011 aprovar os submodos do modo 4 e o submodo 6.1 também do PRORET conforme minuta em anexo a nota técnica 39 2016 da SGT também decidiu por revogar as resoluções 491 92 93 94 e 95 todas de 2001 a de número 89 de 2002 a 184 2003 a 153 e 189 2005 relativas aos procedimentos de apuração do saldo da CVA e da resolução normativa 255 2007 relativa aos critérios para repasse do custo sobre a contratação de energia elétrica e também alterar conforme minuta em anexo da mencionada nota técnica 39 2016 da SGT a resolução 223 2003 bem como submodus 3.1 e 11.1 do PRORET de forma a aplicar a remuneração pela taxa SELIC nos componentes nos correspondentes componentes financeiros decidiu ainda por determinar a SFF que em até 60 dias apresente uma proposta para modernização dos seus sistemas de fiscalização com vista a compatibilizar o referido processo com o processamento da CVA nos termos do modo 4 do PRORET hora em aprovação também a determinar a concatenação das tarifas de suprimento de energia e de uso do sistema de distribuição aplicada às distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 GWh ano com a data de aniversário contratual da distribuidora supridora ou acessada e também o recalco do saldo da CVA de energia e do repasse da sobrecontratação de energia a exposição no mercado de curto prazo a partir da competência de janeiro de 2015 com a finalidade de aplicar os seguintes aperfeiçoamentos a apuração das glosas do saldo da CVA e a energia em componente específico exclusão do risco hidrológico para fins de composição de preços dos contratos na apuração da glosa exceto para contrato de disponibilidade por último utilização dos montantes contabilizados dos contratos de energia bem como dos resultados do mercado de curto prazo tendo tanto para o saldo da CVA de energia quanto para o encargo de serviço de sistema e energia de reserva próximo da CVA de infraestrutura de infraestrutura